Música Nossa mente é criadora, eu não me limito de nada Humildade proceder, transparência com as palavras Nós sabe viver, no baile tira um lazer Fecha umas garrafas junto com a rapaziada Se tiver com a nave, no final do baile Chama que ela vem correndo e embarca na viagem Se tiver coragem, monta na garupa Se tromba com a viatura, se segura é fuga Às vezes nós passa dos limites, extrapola 180 por hora, hornete das novas Rádio ao leste, voltando do centro Na jaco pêssego, tive que parar no pleno Rádio ao leste, o dia amanhecendo Eu tive que parar no pleno Não nasce em berço de ouro, mas é maloqueiro louco E tem uma visão, virtude dos loucos soma Multiplica o dobro e faz 10 mil, vira um milhão Pra nós que é fechamento, já dividimos um pão Uma mina, um refrão Um arroz e feijão De um kit até um carro Eu não me apego não Meu parça, por que não? Dividimos um milhão E foi no correto, que nós faturou o troco Pra dar mais certo do que dividir pelo certo Então conforme for, nós tamo pelo progresso A caminhada é digna, a corrida é pelo certo Fui no litoral norte, cantei na baixada E até no interior, ligo uma rap e umas gata Eu sei muito bem quem fechou E os amigos balada O progresso chegou, segura essa bala Manda um salve pra sul Lá pra zona norte e oeste De taquerão pro mundão Eu sou da leste Magrelo e nenê Humilde e maloqueiro O Bronx verdadeiro E nós tá fechadão com o gueto Não nasce em berço de ouro Nós é maloqueiro louco E tem uma visão de poucos Virtude dos loucos Soma, multiplica o dobro E faz dez mil Vira um milhão Não nasce em berço de ouro Nós é maloqueiro louco E tem uma visão Virtude de poucos Soma, multiplica o dobro E faz dez mil Vira um milhão Manda um salve é foda Esse mano é monstrão Zicafunk.net O terror da divulgação Tá ligado?